Olha esse óculos, quantos graus você acha que tem aqui? Fala pra mim, olha essa borda, se eu te falar você nem acredita, vou mostrar pra você. Então vamos medir aqui o grau desse óculos, vai lá, vamos colocar ali no lensômetro e olha lá, aqui ó, grau esférico né, menos 7,25 de miopia com menos 5,25 de astigmatismo com eixo 70. Agora no esquerdo a gente tem quanto, olha lá, menos 6 de miopia com menos 5,5 de astigmatismo no eixo 90, que significa, sabe o que? Significa que 6 mais 5 vai somar isso aqui. Então na verdade você tem ali ó, menos 11,5 de borda, só que num óculos desse nem parece. Olha como é importante você escolher a armação certa pro seu grau. Quando você escolhe a armação certa pro seu grau, o resultado é incrível. E aí pra isso acontecer, você precisa de um bom vendedor pra te ajudar, um bom especialista, pra você ficar feliz com o resultado final. Legal né? Curte aí, compartilha, você que usa grau alto, ou algum amigo seu, algum familiar que usa grau alto. Mostra isso pra ele. Vou te mostrar.